Ao longo do treinamento, eu bato muito na tecla das emoções, do sistema límbico, de você controlar suas emoções, de você ser flexível, de você ter uma rotina de estudo organizada. E isso é um conhecimento, é uma skill, uma habilidade que ele não vai usar só pra passar em medicina, ele vai usar dentro da faculdade de medicina. E eu vejo que cada vez mais, quando eu abro turma do Atleta da Mente, vem muito estudante de medicina. Tem vários, a maioria é vestibulando, né, que é passar. Mas assim, tem uma porcentagem bem grande de estudante de medicina. E aí eu queria saber de ti, o quanto que o Atleta da Mente tá te ajudando agora na faculdade de medicina? Não só pra passar, mas dentro da faculdade de medicina, porque você pratica o PBL, que é a filosofia que me ajudou a passar em medicina mais rápido e que eu ensino lá dentro. Léo, primeiro lugar pra não entrar em pânico com a quantidade de matéria, porque realmente é humanamente impossível. Teve uma tutoria que deram do livro do Gaiton, né, que é de fisiologia, 150 páginas, pra uma matéria. Olha lá o Gaiton. Ai, Léo, é muito chique! E daí o outro aqui, ó, vamos ver se tu sabe qual que é o outro aqui. Silbertorne? Vamos ver se tu sabe qual que é. Néter, 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 Atlas, Néter. Esses dois aqui vão ser os amigos aí de vocês do primeiro semestre, né? Tem que estudar bastante ele. Mas tem que ser direcionado e específico pra aqueles pontos que... Não adianta querer... Porque, ó, a gente tem aula todos os dias da tarde. A gente tem uma manhã livre, na verdade. Uma manhã livre. Todos os dias da tarde. O dia inteiro. Então, assim, se eu tô em aula o dia inteiro, eu não tô estudando de forma ativa, né? O dia inteiro. Vocês concordam que se eu tenho oito horas de aula e eu for inventar de estudar tudo que precisa, assim, eu não vou dormir, eu não vou ter vida e, enfim, aí não vai dar certo, né? Então, eu aprendi a selecionar o método folha, revisão. Eu acordo cedo. Minha aula... Algumas aulas são oito. Eu acordo cinco. Aí já vou pra academia. Máximo seis, quando eu tô meio preguiçosa. Aí eu vou pra academia e tudo mais. Então, eu consigo reter melhor as coisas. Anotar. Não tô mais muito na videoaula, não. Tô indo bastante pelo livro. Tô entendendo os livros que são melhores pra mim. Então, tá me ajudando a selecionar melhor o que eu vou estudar, porque... Não tem como. Não tem. É desesperador. Você olha aqui e você fala, cara... É muita coisa, né? Meu Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito.